Fala tchau, Gigi! Tchau, nenê! Tchau, uau, uau! Faz carinho no Julinho. Faz carinho no Julinho. Vamos ver o papai? Vamos lá ver o papai. Desliga o computador. Desliga? Dá tchau, uau, uau. Agora vamos lá ver o papai. Vamos? Acabou. Vamos lá ver o papai. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver o papai? Vamos lá ver o papai. 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 Vamos lá ver o papai.